Fala galera, eu sou o Beto, trabalho com o Marketing do Elmiste e hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho mais do Programa Ninja. Não sabe o que é o Programa Ninja? Eu vou te explicar. O Programa Ninja é a nossa forma de agradecer a você pela sua confiança. No checkout você vai receber um código especial para colocar no seu próximo check-in e assim curtir ainda mais sua experiência aqui no Elmiste. Para participar é super fácil, é só fazer a reserva diretamente pelo site, WhatsApp ou e-mail. Bom galera, os benefícios da reserva direta não ficam exclusivos somente para você. A partir da parceria que nós temos com a ONG Banco de Alimentos, uma parte do valor da sua reserva é destinado para essa ONG que faz um trabalho de ajuda a pessoas necessitadas. E esse valor é revertido em um dia de alimentação grátis para essas pessoas que precisam de auxílio. Por ser ninja você tem direito a vários benefícios como caipirinha, kitsono e muito mais. Conforme você volta e coloca o código NINJA no check-in, você desbloqueia vários benefícios. Bom demais, né? Então fica ligado que o link para você fazer a sua reserva direto está aqui embaixo na descrição. Venha ser ninja! Venha ser ninja! Olá! Pela confiança dos nossos hóspedes. Já começou? Não sabe o que é o problema ninja? Ele é o nosso programa de fidelidade. Para participar é super fácil, é só fazer a direta. A partir da parceria que nós temos com a ONG Banco de Alimentos, uma parte do seu valor, tá? Oi, eu sou a Lívia do Marfite. Não sei mais.